Todos os conteúdos que a gente fez até agora sobre o Vital Rock, eles são um pouco parecidos, né? A gente falando da capacidade técnica que ele tem, que acho que cada dia fica mais nítida, clara e cristalina. A questão da idade dele, né? Ah, o moleque tem só 17 anos. Então hoje vai ser um conteúdo um pouco diferente. A gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre capacidade de aparecer em momentos decisivos. Porque não é normal um garoto de tão pouca idade, e olha como a idade novamente aparece na nossa análise, mas ter um senso de decisão, ter um senso de protagonismo em momentos importantes tão grande como esse P.A. ele tem. Se a gente pegar os grandes momentos que o Vital Rock apareceu, nenhum era um momento qualquer. Todos eram ou momentos importantes do jogo que você precisava muito do Vital Rock, ou eram momentos muito grandes da temporada, da história do Atlético. Na própria Libertadores, o Vital Rock, ele não cansa de fazer história. Entra com 5 minutos de competição na lista dos jogadores mais jovens que já fizeram gols pela Libertadores. Era uma lista que só tinha jogador de Santos, e o Vital Rock, ele faz questão de entrar lá. Não precisou nem de 10 minutos em campo da Libertadores para fazer aquele gol contra o Libertar. E também é responsável por devolver a semifinal de Libertadores o Clube Atlético Paranaense. Uma Libertadores que em 2005, a sensação de injustiça foi tão grande, mas ela foi tão grande que está engasgada até hoje no torcedor atleticano. E eu não sei se vai ser em 2022 que a gente vai conquistar essa taça, que vai ser tão relevante para o projeto e para o processo de consolidação do clube. Mas a trajetória de 2022, ela vai estar guardada para sempre na história do Clube Atlético Paranaense, em seus quase 100 anos de história. E dentro dessa história, dentro dessa trajetória, o capítulo Vitor Rock é um capítulo à parte. O capítulo Vitor Rock é um capítulo especial, sabe? Porque é um garoto que daqui a algum tempo a gente vai vir, e a gente vai sentir orgulho dele ter vestido a camisa do Atlético. Eu não sei onde ele vai estar, que clube europeu ele vai estar, mas certamente ele vai estar na elite do futebol mundial. E que a gente desfrute cada minuto desse garoto com a camisa do Atlético, sabe? Que vai ser importante. E assim, ele tem ali uma ingenuidade. A maneira como ele comemora, ele não consegue nem ser 100% marrento, cara. Ele não consegue nem ser 100% tirador de onda. Ele é o cara que vai lá fazer a dancinha do TikTok, como os garotos de 17, da idade dele, as garotas fazem as dancinhas. Então assim, não tem como a gente analisar o Vitor Rock ignorando essa questão da idade. Mas o senso de decisão não é algo que a gente consegue estudar em sentido nenhum. Eu posso entrar em todos os sites, todas as análises. Isso vem do garoto. Isso vem de qualidades que ele mesmo desenvolveu, não como jogador Vitor Rock, mas como a pessoa Vitor Rock. Sendo um garoto corajoso, sendo um garoto ousado, sendo um garoto que vai pra cima e não quer saber. Ele vai pra cima e não quer saber, gente. E quando eu digo vai pra cima, não é só ir pra cima no drible. Ele foi pra cima do Andurra, antecipou o Andurra e fez o gol. Qualquer outro jogador teria medo ali de ir naquela bola. Qualquer outro jogador teria receio de ir naquela bola. Ele foi sabendo que ele podia tomar uma porrada do jeito que tomou contra o Curitiba. Ele foi sabendo que podia fazer o gol, podia perder o gol. E essa classificação era cheia de ironias. O torcedor do Atlético já deu muita porrada no Vitor Rock por não saber cabecear. Por ser um moleque que não tem noção de quando essa bola chega pelo alto. E ele já perdeu grandes gols, assim, realmente. E ele vai lá e é de cabeça que o Vitor Rock faz esse gol. Sabe? Então, assim, é um moleque que vai se desenvolver cada vez mais. Vai se desenvolver no jogo aéreo, vai se desenvolver no jogo por baixo também. Eu acho que desde que ele chegou no Atlético, ele já melhorou. Porque o Vitor Rock, constantemente, ele tem que estar ali numa situação de se adaptar a contextos. A maneira como o Atlético joga não é a maneira como o Vitor Rock se sente mais confortável. Acho que esse é o primeiro ponto. Se o Atlético tivesse um time que jogasse mais por baixo, se o Atlético tivesse um time que tivesse mais o controle da bola, tivesse uma melhor relação com a bola, eu acho que o Vitor Rock ainda seria mais potencializado. Mas o Atlético é um time de muitas bolas longas. O Atlético é um time de muito jogo pelo lado. Então, em algumas situações, pode deixar o Vitor Rock, ele meio fora do jogo. Mas ele é tão predestinado, ele é tão especial, que ele consegue trazer o jogo pra ele como pouco ficado. Ele consegue trazer o jogo pra ele com um senso de posicionamento, velho. O senso de posicionamento do Vitor Rock ontem ficou, mais uma vez, muito claro. Muito claro. E eu acho que isso a gente pode levar em conta toda a base que ele faz como um garoto centroavante na América. Ele sobe como esse ponto é direita, mas a base é de centroavante. E essa herança tá ali. O Filipão, ele fala, ah, o Vitor Rock ali não completou a base, então tem algumas questões pra melhorar. Óbvio que tem. Mas ele tem algo ali de ser meio autodidata, que ele acho que aprendeu muito mais do que se imaginava em tão pouco tempo. Ele é muito inteligente. Ele tá um, dois, três segundos à frente de qualquer lance, de qualquer momento ali do jogo. Já dá pra ver que o Vitor Rock é esse cara que tem essa capacidade de antecipar. E é o que eu falo, é um fator muito diferencial pro Atlético. Hoje você tem um equilíbrio em qualquer contexto. Em qualquer competição. Copa do Brasil é equilibrado. Libertadores é equilibrado. Campeonato Brasileiro é equilibrado. E se você for comparar os times que o Atlético vai enfrentar, enfrentar um Flamengo, enfrentar um Palmeiras, enfrentar, sei lá, quem no Campeonato Brasileiro, você vai ver ali muitas semelhanças. O nível é muito parecido hoje no futebol brasileiro. Mas o único time que tem o Vitor Rock e pode se orgulhar disso, esse time é o Atlético. E a gente tem que tirar o proveito disso. Contra o Palmeiras, dá mais minutos pra ele, Filipão. Contra o Palmeiras, aposta nele. O Pablo é bom, foi importante e tudo mais. Acho um baita jogador identificado com o clube, um ídolo do clube. Mas assim, o Pablo, ele conseguiu ser ídolo enquanto não tinha um moleque como esse. Sabe? Olhando pro que passou ontem, o Pablo, até com mais altura, eu não sei se ele teria o posicionamento de estar atrás da linha defensiva, agredir a bola na hora certa, atacar o espaço na hora certa, não sei. Porque o Vitor Rock, ele entrega esse fator diferencial. Sabe? Não é um jogador que aparece a todo momento. É um jogador geracional. É um jogador de uma geração. E que bom que ele não tá sendo escalado pelo lado. Que bom que ele tá sendo escalado perto do gol. Assim, eu gostaria de ver o Vitor Rock como segundo atacante, mas entre um Vitor Rock ponto e um Vitor Rock centroavante, eu quero ver o Vitor Rock mais perto do gol, sempre. Porque ele não vai fazer o talento dele se sobressair numa jogada individual ali pelo lado do campo. Ele vai fazer o talento dele se sobressair, mas pra zona de finalização, mas pra desequilibrar partidas. Assim como foi contra o Galo e assim como foi contra o Estudiante. O Vitor Rock, ele tá caminhando pra virar ídolo do clube. Ah, mas é muito cedo pra virar ídolo. Olha o que esse moleque já entregou, cara. Olha o que esse moleque já entregou. Mais dá pra pensar nos feitos dele até o momento, do que propriamente dito na idade. Do que propriamente dito em questões subjetivas pra caralho. Assim, faltam quatro jogos na Copa do Brasil, ou mais, cinco jogos na Copa do Brasil, que é uma final única. Faltam três jogos na Libertadores. O Atlético, ele se aproxima dos títulos. E faltam alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético, ele se aproxima dos títulos. O Atlético já olha essa reta final de temporada entendendo que o Luiz Felipe Scolari, ele cumpriu a promessa dele. Ele fez o Atlético sonhar e dá pra ver como o Filipão, ele tá empolgado em sacramentar esses sonhos. Como ele tá empolgado em consolidar esses sonhos. Mas pro Atlético continuar sonhando, eu acho que um fator é fundamental, que é o Vitor Roque. E chega de falar quanto ele é bom, isso aí a gente já sabe. A gente tem que falar quanto ele é único. O Vitor Roque é único. Não tem Marcos Leonardo, não tem Matheus Nascimento, não tem ninguém pra se comparar com esse moleque. Não tem absolutamente ninguém pra se comparar com esse moleque. Mas não tem ninguém pra se comparar com esse moleque. Isso aí também vai ser interessante. Obrigado.